A instituição que ele criou mais recentemente, que é a Instituição Mundial de Educação Gandhi, tem como objetivo uma educação holística e retirar crianças pobres das ruas lhes dando a educação. Há muitos milhões de crianças na Índia que vivem em pobreza por todas as suas vidas Há crianças que vivem nas ruas, milhões de crianças na Índia e gerações e mais gerações de avôs e bisavôs que já vivem nessa situação de ignorância e desigualdade. Eles não têm nenhuma esperança de conseguir quebrar e sair desse ciclo de pobreza. Esse pequeno esforço que nós estamos fazendo, nós esperamos que nós estaremos capazes de chegar a alguns centenas de crianças e dar a eles o modo de sair da pobreza e criar uma vida melhor. Esse pequeno esforço que ele disse, esse pequeno esforço é para tentar, criar uma tentativa de retirar algumas centenas de crianças das ruas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.